Obolete, qual que é a tese da crítica da razão pura em relação à metafísica? Então, aí é onde começa tudo, né? O Kant começa já nos seus prefácios em introduções da crítica da razão pura, a introduzir justamente esse problema. Por que a metafísica perdeu essa hegemonia? Qual é a natureza dos juízos metafísicos e por que eles adquiriram significado em geral? E o Kant, para ele abordar essa questão, ele divide os juízos... Em geral, os juízos que são capazes de verdade, de regras lógicas gerais, como a regra de não contradição, a regra da identidade, seria o bastante para determinar se eles são verdadeiros ou falsos. Já um juízo sintético, ele depende de alguma coisa a mais, ele acrescenta alguma coisa a mais, depende da intuição, depende de representações contingentes. E o Kant fala que a metafísica, ela tem que ser a priori, como são os juízos analíticos, porém, ela também tem que ser substancial, ela tem que falar alguma coisa sobre o mundo contingente. E ele vai ali discutindo os filósofos da época dele, que são o Leibniz, os mais influentes da época dele, o Leibniz, o Locke e o Hume. Ele explica por que não existem mais possibilidades de fazer metafísica de maneira ingênua, como não é mais possível provar, ou melhor, usar juízos sintéticos a priori, de maneira ingênua, para falar sobre as coisas em si mesmas, para falar sobre as coisas de uma maneira, como se fossem juízos sobre o suprasensíduo. Então, para o Kant, o desafio da crítica da razão pura é encontrar um novo lugar à metafísica. Encontrar um novo lugar onde a metafísica possa funcionar. Ele vai chamar de filosofia transcendental, esse novo lugar, mas ele também tem outras maneiras de deixar em aberto lugares para a metafísica, principalmente quando ele fala do aspecto prático da razão. Então, eu acho que é isso por enquanto, para a gente introduzir. Legal. Eu vou explicar para o pessoal aí, antes de começar, a gente mediu as velocidades aí das três internets, a minha, do Negrela e do Volete, a do Volete estava com um pouquinho de oscilações. Então, a gente pede desculpas aí se eventualmente oscilar, como aconteceu nesse começo, mas tudo bem. A gente entende que a internet está sujeita a essas oscilações. Negrela, você acha que tem leituras equivocadas do Kant? Sim, é o jeito mais sucinto de colocar. Inclusive, o entendimento que eu tenho é que as leituras mais populares, vamos dizer assim, são... é complicado dizer incorreta ou equivocado, mas porque o corpo, vamos dizer, a estrutura, ela, de alguma forma geral, ela permanece. O problema é que existem certas sutilezas do pensamento kantiano que, se não forem tratadas com bastante cuidado, elas implicam em conclusões que fogem das proposições do próprio Kant. E a gente sabe disso pelo estudo, vamos dizer assim, das intenções do Kant, do que ele coloca no próprio texto. Ele fala em alguns momentos, principalmente, não faça isso, ou não pense dessa forma, alguma coisa desse tipo que nos dá algum guia. É muito comum a gente ver o Kant sendo usado como um fundamento para argumentos de ceticismo absoluto, né, nesse tipo de coisa, um ceticismo mais extremo do que um ceticismo cartesiano do cogito. E o próprio Kant está criticando, né, e explicitamente falando na crítica à razão pura, aliás, há tempo, eu, a minha leitura, eu vou me, assim, ficar conscrito aí à crítica à crítica da razão pura, tá, que é onde eu tenho mais leitura, eu tenho conhecimento de alguns outros textos, mas é onde eu passei o maior tempo da minha pesquisa. Então, essa, esse tipo de ceticismo, por exemplo, né, o próprio Kant está falando explicitamente que ele vai contra. O ponto a ser feito é que existem pessoas que partem dos argumentos kantianos para tentar embasar esse tipo de conclusão. Bom, até aí, tudo bem no sentido de que a pessoa está partindo do Kant, mas existe uma problemática aí da tentativa de entender o Kant como um cético, né, como um cético. E aí a gente entra nos problemas realmente de interpretação. Em particular, eu assisti a live do doutor Adriano Bueno, né, que lida especificamente com essa questão, ele fala do Strelson, né, e é exatamente esse o ponto, que o nosso entendimento, por muito tempo, até onde eu entendo, historicamente falando, né, a leitura mais dominante do Kant foi essa leitura strossiana, né. Apesar de que esses problemas que o Strelson meio que injeta no Kant, vamos falar assim, precedem o Strelson, e eu diria que já existem na época do próprio Kant. Tanto que ele parece, né, segundo aí algumas leituras que eu fiz, não vou me lembrar aqui, infelizmente, especificamente qual, mas que ele escreve a segunda edição da Crítica à Razão Pura, em parte, em resposta a leituras que estavam fazendo e publicações que estavam fazendo, comparando ele com o Berkeley, né, e querendo dizer que o Kant era um tipo de berkeliano. E isso claramente incomoda o Kant e leva ele a tentar escrever essa segunda edição para tentar esclarecer um pouco isso. Acho que é interessante falar o seguinte, a dificuldade de ler o Kant é que, como ele propõe uma revisão profunda do modelo epistemológico como um todo, um modelo que já existia, para ler as obras do Kant, em particular a Crítica à Razão Pura, com o tom apropriado, e parece que o leitor já tem que estar aplicando uma visão kantiana sobre o mundo, em particular sobre a epistemologia. Isso coloca o Kant numa condição semelhante a esses filmes que você tem que assistir duas vezes para entender o filme. A dificuldade não parece dissipar hoje, porque a gente agora já tem um entendimento talvez um pouco melhor, mas o linguajar do Kant é desse velho mundo, vamos falar. Ele vem de lá e está tentando propor a mudança, mas as ideias são do novo. Então a gente tem essa distância de uma certa ergonomia do entendimento dessa teoria, que é muito da linguagem, da terminologia, da nomenclatura, que o Kant, por bem ou por mal, ele aplica termos já existentes e tende a modificar todos eles. Retorno aí a palavra para você, então, Deodato, ver se de alguma forma isso se esclarece. Legal. Legal, né, Greg? Legal. 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 Legal.